Música Olá, Tânia, é muito bom conhecer esse tema por você, principalmente pela paixão que você fala sobre ele. Olá, professor Ricardo, a gente sempre fala ultimamente sobre uma nova geração de alunos, de que essa geração traz desafios para os professores e para a sociedade em geral entendê-los. Mas acho que eu gostaria de perguntar para o senhor, para iniciar, uma provocação para o início da sua apresentação, se essas habilidades já podem ser encontradas aí nos nossos alunos e como identificá-las, não é? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao De Marte pelo convite de poder estar aqui hoje conversando com vocês e, além disso, de presente, vendo essa palestra fantástica da Tânia, que é sempre super inspiradora, tenho certeza que todo mundo aqui queria estar escutando ela, o normal dela, que são 40, 60 minutos, e realmente ela tem uma disciplina fantástica, porque ela realmente colocar todo esse conhecimento dela aqui em 20 minutos deve ter sido um trabalho sócio-emocional bastante difícil. bom, eu queria falar para vocês, quer dizer, eu acho que a Tânia realmente fala de dentro para fora, eu vou tentar, como engenheiro matemático, economista, eu vou tentar falar para vocês dessa questão um pouco de fora para dentro, então, eu vou tentar mostrar para discutir com vocês um pouco o seguinte, que medida que essa ideia de sócio-emocional é uma coisa nova, o que isso tem a ver com a escola, é isso uma coisa complementar da escola ou é uma coisa fundamental, e depois vou tentar entrar um pouco na questão de o que exatamente é esse animal, se é que ele é novo, se é que ele é velho. Bom, a primeira coisa é tentar falar para vocês o seguinte, olha, isso não é novo, porque na Grécia Antiga, Aristóteles já dizia que educar a bem, sim, educar o coração, simplesmente não é educação, está certo? Na verdade, parênteses, todo mundo diz que ele disse isso, mas nunca ninguém encontrou nada em nenhum livro dele que dissesse que ele tenha dito isso, mas se ele não disse, ele perfeitamente poderia ter dito, mas todo mundo diz que ele disse, está certo? Mas, queria compartilhar com vocês, que eu já tentei achar, nunca consegui. Bom, mas é importante a gente perceber o seguinte, isso está lá no Aristóteles, mas toda vez que os seres humanos se reúnem para discutir o que é educação, isso aparece de maneira central. Vocês sabem que educação é um dos direitos humanos. Então, em Paris, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, quando as Nações Unidas se reuniram para definir a Carta dos Direitos Humanos Universais, o artigo 26 de hoje, trata da educação, a frase que está nos direitos universais, os direitos humanos universais, quando se refere à educação, quando ele vai dizer o que é educação, ele fala do desenvolvimento pleno da pessoa humana. Então, o desenvolvimento pleno da personalidade humana. Ou seja, toda vez que as pessoas se reúnem e vão definir a educação, aparece a ideia do desenvolvimento pleno. Isso é verdade também, por exemplo, na nossa Constituição. Sempre que a gente se reúne para dizer o que é educação, a ideia do desenvolvimento pleno, que está ali na Constituição, o artigo que se refere à educação e que diz o que é educação, isso vai aparecer. Bom, mas isso aparece nas grandes coisas. O que pensam os nossos professores? Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião como essa com professores capixabas e a gente fez uma pesquisa com eles, tanto deles responderem o questionário, como também juntamos alguns deles e fizemos um grupo focal. Essa pesquisa é super rica, porque eles responderam diversas coisas interessantes. Eu vou falar para vocês aqui simplesmente duas respostas que eles deram. Então, uma pergunta que a gente fez para eles é se a escola brasileira desenvolve, mesmo que não intencionalmente, as habilidades socioemocionais dos alunos. E 87% deles disseram que sim, ou seja, que a escola brasileira sim desenvolve esta coisa que algumas pessoas querem dizer que é uma coisa nova. Na verdade, 87% dizem, olha, nós já fazemos isso, certo? E nós perguntamos para ele se isso tira tempo de ensinar matemática português. Ou seja, se isso atrapalha ensinar matemática português, você tem que ficar se dedicando a isso. E 84% dizem que o tempo dedicado na escola ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais potencializa o aprendizado nas habilidades tradicionais. E, na verdade, isso é corroborado por diversos trabalhos científicos que mostram que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, ao invés de... As escolas que têm educação socioemocional, que se dedicam e dedicam tempo no currículo para isso, na verdade, têm desempenho matemática e linguagem maior do que aquelas que não fazem isso. Bom, isso foi a pergunta fechada. Aí eu vou botar para vocês aqui um depoimento de um dos professores. Na verdade, a gente tem seis horas gravadas de depoimentos deles. Mas uma das frases dele, ele diz, Hoje, a gente não trabalha a questão socioemocional assim, de forma explícita, mas trabalhamos de forma implícita. Não foi feito um curso de formação, não entrou um projeto do Instituto Ayrton Senna, não está nada oficial, mas extraoficialmente isso é feito todos os dias na nossa escola. Eu acho que para falar sobre isso melhor do que eu, eu queria mostrar para vocês um pequeno vídeo muito rápido, bastante simpático, de um menino sergipano chamado Ronaldo, que depois de três anos na escola, não tinha aprendido a ler nem escrever. Está certo? E alguém deu uma pequena mexida no socioemocional dele, e aí vocês vão ver o que aconteceu. Ou seja, esse aluno, ele estava há três anos na escola, e ele ainda não tinha aprendido a ler e escrever. Pelo Ronaldo, você vai ver o seguinte, que é quase que impossível imaginar que alguém com esse talento dele não tenha aprendido a ler e escrever durante três anos. Então tem alguma coisa errada, às vezes, com a nossa escola. Se puder passar o vídeo, por favor. Eu vou de tomate, cebola, batatinha, piquinhos, quimentão. Essa aqui é a minha casa, ela não é tão arrumada demais, não. Mas ainda ela está limpa. O importante é que ela está limpa, né? Eu estava na primeira série no Caique, e lá eu não aprendia nada, só bagunçava, não fazia o dever. Eu ficava com raiva. Amanhã não vem não, amanhã não vem não, porque eu não sei ler, não sei escrever, não sei nada. O mais branco da sala é eu. Amanhã não vem, pô. Eu reprovo, reprovo, mas eu não venho. Aí faltava, faltava, faltava. Chegou o outro ano. Não estudei, faltava, faltava. No outro ano, no outro ano, não estudei, não estudei. Antes, quando eu era no espelho, eu achava um menino bruxo, idiota. E agora, quando eu era, menino inteligente, sabido e que nunca mais vai faltar. A minha irmã disse assim, Mãe, bota em Ronaldo, não se liga pra ver se ela aprende alguma coisa. No primeiro dia, eu fazia o dever, minha professora não entendia. No outro dia, eu fiquei fazendo, fui ainda melhorando a letra. Estava ruim ainda. Ruim a letra, ruim a letra. E agora a minha letra ficou bem bonita, e aprendi a ler, escrever, formar texto, frase, diálogo, história e outras coisas. Interessante. Tem um quadrinho assim, ó. Aí tem o nome dos colegas. Verde é quem? Não falta e faz o dever. Eu gosto de ficar todo verdinho. Azul é quem? Compara essa aula e não faz o dever. E o amarelo é porque falta aula e manda a outra pessoa avisar. Porque tá doente, algumas coisas, né? E o vermelho é porque faltou aula. Ninguém nasce sabendo, né? Aí eu fui aprendendo devagarzinho, devagarzinho, saí na boca do minha, a letra da minha boca e fui aprendendo. Eu vi as outras pessoas lendo, aí eu disse, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez, eu não vou saber. Aí passou uma dor assim, no coração profundo. Assim, eu via em todo lugar o nome Hollywood. Aí eu fui juntando as letras e aprendi assim, H-O-L-L-Y-W-O-O-D. Até o nome difícil eu leio agora. Depois eu disse, foi um milagre. Foi um milagre. Foi um milagre. O que a gente viu aqui, tá certo? É que, na verdade, a educação certamente não é uma novidade, né? E ela certamente, pelo tudo que a gente viu, ela é um componente completamente essencial da educação. Na verdade, a educação deixa de ser educação se a gente não vê essa transformação que a gente viu aqui no Ronaldo. Quer dizer, se essa coisa não acontecer, não existe educação. Tá certo? E, em certo sentido, todos os governos reconhecem esse papel da educação. Tá certo? Mas, na verdade, como eu tentava mostrar no final, na verdade, a gente não está tão bem equipado assim para fazer isso de uma maneira explícita, de uma maneira estruturada. Bom, mas o que que é? Eu vou falar aqui para vocês muito rapidamente, né? Eu acho que a Tânia já explicou bastante para vocês o que que são essas competências socioemocionais, mas essas competências socioemocionais, elas são, às vezes, assim como uma girafa, tá certo? Quer dizer, imagina você tentando explicar o que é uma girafa para um marciano, né? Você não ia conseguir explicar, né? Mas, para alguém que algum dia viu uma girafa, você fala, aquele animal com o pescoço comprido, eu falava, entendi o que que é, né? Então, no fundo, acho que todo mundo tem uma ideia intuitiva do que que é o socioemocional, tá? Eu vou tentar aqui de uma maneira bem rápida organizar um pouco essas ideias para vocês. Bom, essencialmente, uma das maneiras de organizar o socioemocional é organizar nessas cinco áreas e nesses três grandes grupos, certo? ou seja, eu tenho algumas habilidades que são intrapessoais, tá certo? Sempre que você estiver perdido em analisar as habilidades socioemocionais, a melhor maneira de você pensar, isso aqui é uma coisa intrapessoal, é uma coisa interpessoal ou é uma coisa mais cognitiva, tá certo? Então, o que que seria tipicamente uma intrapessoal? Uma intrapessoal é, por exemplo, o autoconhecimento. O que que é o autoconhecimento? É, primeiro, muito que aquilo que a Tânia colocou, você tem que aprender a reconhecer as emoções, você tem que aprender quem você é no sentido de não só conseguir reconhecer as emoções que você está sentindo, mas entender quais são, em que características você tem fortalezas, em que características você tem fraquezas e dificuldades e você compreender como as pessoas te percebem, tá certo? Como as pessoas estão te vendo, né? A gente viu isso muito no Ronaldo, como que ele vai ganhando autoconhecimento sobre ele mesmo. Bom, depois que você se conhece, você tem que aprender a gerenciar isso, né? Então, é o pouco bastante que a Tânia colocou aqui pra gente. A gente tem que aprender a gerenciar nossas emoções, nossos pensamentos, os nossos comportamentos e, muito importante pra escola e pra vida, a gente aprender a estabelecer metas e se motivar pra alcançar esses objetivos, tá certo? Ou seja, isso é a nossa capacidade de autogerenciamento. Em terceiro lugar, já passando, aquilo é o intrapessoal. Passando pro interpessoal, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a empatia, é conseguir se colocar no papel dos outros, entender e ler a emoção que está se passando pelas outras pessoas. você não vai conseguir se relacionar com ninguém, fazer um trabalho cooperativo, se comunicar se você não conseguir ler o que está passando na cabeça das outras pessoas. E conseguir compreender as normas e as regras sociais de tal maneira que você consiga se comportar e ter um bom desempenho na sociedade. E usar isso para, que são as habilidades sociais, para você criar relações, manter relações e saber resolver conflitos nas suas relações de maneira, pelo diálogo, de uma maneira construtiva. E, por fim, você tem que utilizar tudo isso para fazer, para conseguir tomar decisões baseadas naquilo que você quer, no teu projeto de vida e com respeito às outras pessoas. e aprender também a assumir responsabilidade pelas suas próprias decisões. Então, isso seria um pequeno manualzinho do que seria um grupo de habilidades socioemocionais, que é muito o que está por trás, por exemplo, do programa Amigos do ZIP que a Tânia e a Zec desenvolvem aí no Brasil há vários anos que já atenderam mais de 200 mil crianças no Brasil todo. Bom, por exemplo, no Instituto Ayrton Senna, por exemplo, no ETI, as habilidades socioemocionais são pensadas dessa maneira, é um pouco diferente, tem uma ênfase ali um pouco maior no cognitivo, na questão da criatividade, na questão do pensamento crítico, mas você pode organizar dessa maneira. Então, se você for olhar lá nos quatro pilares da Unesco, no aprendizado, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, que é a base dos parâmetros curriculares nossos, principalmente do ensino médio, você vai encontrar ali o aprender a conviver são as interpessoais, o aprender a ser são as intrapessoais, vai estar presente lá. Se você olhar para o parâmetro dos curriculares nacionais, você vai ver isso. Então, o que a gente conclui disso? A primeira coisa que a gente conclui disso é o seguinte, é que todos nós concordamos, governos no mundo inteiro concordam que a educação socioemocional é uma coisa constitutiva da educação, não existe educação sem esse componente, está certo? Todo mundo concorda que a educação vem fazendo isso de uma maneira implícita, está certo? E, em certo sentido, todos nós concordamos, a gente não teve muito tempo para ver isso aqui, mas eu convido todos a entrar aí na página da Azec e ver o Amigos do Zip, é um exemplo claro de um programa muito bem estruturado, aonde você pode tornar tudo isso de uma maneira explícita e de uma maneira bem estruturada. Então, a questão é por que não fazer essa educação socioemocional em grande escala de uma maneira explícita, de uma maneira bem estruturada, está certo? Para concluir isso melhor do que eu, eu queria trazer umas palavras aqui do próprio Dalai Lama, que tem um videozinho aqui muito simples, que eu acho que é bastante revelador sobre isso, se eu puder passar o segundo vídeo para que eu tenha um abraço, por favor. Quando um filho é nascido, nós fazemos tudo que podemos para proteger eles, curtir eles, amá-los. Um coração e mente são fragilisos. Quando eles crescem, nós queremos ensinar tudo que sabemos. Nós enviamos para a escola para arreglar suas mentiras com maravilhos de conhecimento para dar as ferramentas que precisam para a vida. Em escola, eles conhecem o que as coisas são gostadas em mundo fora. Há uma amizade, 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 amizade. Mas são as tools que nós nos damos para preparar para o mundo para o mundo ? mundo. Nós temos uma responsabilidade enorme e uma oportunidade incrível. Se nós realmente queremos preparar eles para o mundo fora, nós também devemos educar o coração. Porque para navegar o mundo fora com compassion, acessibilidade e tolerância, nós precisamos ensiná-los compassion, acessibilidade e tolerância. Isso pode começar em nossas escolas e pode começar hoje. Pode acontecer em hockey practice, dance class, day camps e musicas. E já está acontecendo em todo o mundo com resultados incríveis. Se nós queremos nossos filhos para crescer em sozinhos e emocionais capazes de jovens, nós devemos pedir para uma educação equilibrada que possui importância em educar o mente e e o coração. Uma coisa importante talvez seja voltar lá para o PCN, olhar os parâmetros de currículos nacionais. Se você olhar lá no fundamental, ele tem 10 objetivos da educação. Se você olhar naqueles 10 objetivos da educação, você vai encontrar habilidades socioemocionais nos 10 objetivos da educação no PCN. A outra coisa que eu sugiro a vocês lerem mais sobre o que são essas competências socioemocionais e mais sobre programas que existem no Brasil que podem desenvolver essas habilidades de uma maneira clara, estruturada, explícita, de uma maneira que todo mundo saiba. E ser explícito é importante porque você pode, na verdade, extrapolar. Você pode pegar aquela habilidade de aprender num contexto e levar para todos os contextos possíveis e imaginários. E uma sugestão é identifique uma competência socioemocional para promover os seus alunos na próxima aula que você der. E duas sugestões aqui de leitura que o Instituto Ayrton Senna está envolvido. Uma é esse relatório da OECDE que chama o poder das habilidades socioemocionais para o desenvolvimento social. É um relatório que está em português. E o outro é essa revista Neuroeducação que, por exemplo, esse número fala do desafio de manter a atenção e é uma revista que fala bastante sobre essa questão socioemocional. Muito obrigado. E aí E aí